Começam as comemorações Parabéns pai, tranquilo Que foi, que hora Muitos anos de vida E pra deixar acontecer A vida tem que viver Tem que ser, por você Nós livres pra voar Nesse centro e hoje pra domingo Cadê ver no que se faz E a alma tá cheia 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 Quero ouvir a voz que você diz E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente se liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Desde o povo falar Que é que tem Eu quero ser Amiga Edmilson Amanhã eu vou falar Da pimenta do Edmilson Show Cadê a Pitu, homem? Cadê a Pitu? A Pituzinha Pega lá pra nós Rapaz, presente de aniversário Mairo e Junão Cantar pra Tiane Que respeitável Ela já vem dando o canal dele Respeitável Já vem se tocando Vai, chama Ah, meu Deus O que é que vai sair daí? E vejo sua mala Melhorou Guarda a roupa Vestido de solidão Eu já vejo em sua boca Como é que eu vou te abraçar Vestido se eu já te abrazei Sem roupa Como é que eu vou abrir Aquela porta te deixar sair Como é que eu vou ir Vestido de solidão Vestido de solidão